A Saudade Dói A Saudade Dói Mais Que Martelada No Dedo A Saudade Dói Bem Mais Do Que Dedo Destroncado Dói Mais Que Dor De Cabeça, Mais Que Dente Cariado Dói Mais Que Injeção Na Testa, Mais Que Chute Na Canela Mais Que Picada De Abelha, Mais Que Espinho Na Guela É Pior Que Dor Renal Quando Ataca De Verdade Juro Por Nossa Senhora O Nome Eu Já Digo Agora É A Tal Dor Da Saudade A Saudade Dói, Dói, Dói Dá Medo Saudade Dói Mais Que Martelada No Dedo A Saudade Dói, Dói, Dói Dá Medo Saudade Dói Mais Que Martelada No Dedo A Saudade Dói, Dói, Dói A Saudade Dói, Dói, Dói Dá Medo Saudade Dói Mais Que Martelada No Dedo A Saudade Dói, Dói, Dói A Saudade Dói, Dói, Dói E Dá Medo Saudade Dói Mais Que Martelada No Dedo Disseram Que A Dor De Ouvido É Uma Dor Que Judia Falaram Que A Dor Pior É Parto Sem Nestecia Dessei Descalço Num Prego Atravessou Do Outro Lado Eu Não Nego Que Chorei Quase Caí Desmaiado Conversando Com Os Amigos Das Lembranças Dos Amores Caímos Na Realidade Descobrimos Que A Saudade Supera Todas As Dores A Saudade Dói, Dói, Dói Dá Medo Saudade Dói Mais Que Martelada No Dedo A Saudade Dói, Dói, Dói Dá Medo Saudade Dói Mais Que Martelada No Dedo A Saudade Dói, Dói, Dói Dá Medo Saudade Dói Mais Que Martelada No Dedo A Saudade Dói, Dói, Dói Dá Medo Saudade Dói Mais Que Martelada No Dedo A Saudade Dói, 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 Dói Legenda Adriana Zanotto